O senhor deseja algo para comer? Uma coxinha, por favor. Aqui está a sua coxinha, senhor. Pô, garçom, tem um pelo na minha coxinha? Desculpa, senhor, eu vou pedir para trocar. Puta que pariu! Outra coxinha com pelo? Caramba! Ele quer outra coxinha com pelo? Por favor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL